Oi, eu sou o Henrique e hoje eu estou aqui para gravar Zumbi Smashers, que é um jogo que você tem que esmagar os zumbis. Talvez esse aqui até se torne uma série no meu canal, sempre passando todas as fases, que tem muitas fases e elas são muito difíceis, parece que são mundos aqui, ah não, são modos, só tem o modo história e tem muita fase, não é muito assim, muito, mas tipo, são poucas e muito difíceis, não poucas né, tem bastantes até e são muito difíceis. O primeiro aqui, o primeiro é o tutorial aqui, é que a gente tem, a gente, quando a gente passa dos níveis aqui, a gente ganha cérebros, com esses cérebros a gente compra meio que uns poderzinhos assim para ajudar nós. Esse aqui mata todos os zumbis que estão aqui nessa área, esse aqui cria um raio aqui ó, cria aqui um raio assim, que todos os zumbis que passarem aqui vão ser eletrocutados, e esse aqui, ai caramba, O que que eu fiz? Meu Deus, meu Deus, o que que eu fiz? Eu tinha clicado lá para ver a propaganda sem querer, daí eu ganhei um cérebro sem querer também, muito bom né, melhor para mim. Então, essa carnezinha aqui, quando vem algum, quando tiver vindo muitos zumbis assim, você joga em algum lugar, e todos os zumbis vão ir lá para comer ela. Eu acho que é isso, eu não lembro muito bem, que faz muito tempo que eu joguei isso. Acho que a única, a última vez que eu joguei isso, foi quando eu tinha 5 anos no celular do meu tio. Então, foi muito antigamente mesmo. Então, vamos dar play aqui, vamos começar. Clique no zumbi para esmagar ele. Morre. Aê, mata seu primeiro zumbi, esmague né. Esmaga seu primeiro zumbi, combo, combo. Então, pode passar daqui. Aê, mata eles. Agora, agora vai vir bem rápido. Você vai ter uns, uns zumbis que eu pareço diferente aqui. Essa aqui, a primeira fase foi fácil, porque é a primeira fase, né, um tutorial. Mas depois vai começar a vir, tipo, uns cachorros. Vai vir umas mulheres lá que, quando elas morrem, vai vir, é, um monte de zumbizinhos pequenos, que são muito rápidos. Se não me engano, tem galinha também. É muito louco esse jogo. Ah, esses humanos aqui, você não pode matar eles. Eles tem que vir para a base aqui para sobreviver. É como se fosse um apocalipse. Ah, aqui já começou os cachorros. Os cachorros são mais rápidos. É. Só isso também, né. É. Porque a dificuldade nesse jogo é a velocidade. E a quantidade também, né. Você tem que ficar clicando assim. Fá, 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 fá. Você pode se... Pera aí. É. Se os jogos clicker são os jogos que você tem que ficar clicando. Então todos os jogos de celular são os jogos clicker. Isso é um pensamento muito bom. Ai, meu Deus. Aconteceu. Droga. Como eu estava dizendo... Ai, caralho. Como eu estava dizendo... É... Isso é um pensamento muito bom para quem pensa. Porque é uma coisa que você não pensa. Mas quem pensa, pensou. Tipo eu. Eu penso. Você pensa, você deve pensar. Porque eu também penso. Eu penso sobre o que eu vou fazer. Ou eu fico falando para a minha mãe que eu não tenho nada para fazer. Falo se eu tenho alguma coisa para me fazer. Falo para ir juntar com o colo do cachorro. O que aconteceu? Que tem que matar ele? Ah, não. É. Se você matar ele, você morre. E quando você perde, parece que você falhou no level. E um zumbi cair no olho dele. Beleza. Mata, mata, mata. Mata, mata. Ah, e pode passar dois zumbis aqui. Se passar três, você perde. E o humano, se você matar um, você já perde as três vidas. É bem ruim isso. Também tem depois um zumbi mineiro. É, meio que mineiro, né? Ele entra embaixo da terra assim. Eita, o que eu fiz? Nossa, dá para clicar e arrastar assim. E aí, fica o sangue no chão. Meu Deus, que horror. Ah, é, mata. Está muito rápido e confunde a cabeça esses carinha. Ô, droga. Confunde a cabeça esses humanos aí. Que eles têm que passar. Eles são igorizinhos, só mudam a cor. E tem uns zumbis que vêm com cor diferente. Você pensa que ele é um zumbi. E você perde, morre. Está quase no finalzinho. E morre. E perde. E morre. E, meu Deus. Pã, pã, pã. Tem que deixar essa gameplay mais divertida. Senão, ninguém vai assistir. Acho que... Ai, cara. Acho que só minha voz não vai adiantar muito. Pera aí. Tive uma ideia. Eu fui muito burro. Enquanto eu fui fazer um negócio lá... É... Um monte de zumbi passou, então eu vou ter que dar restart. Ah, pera aí. Deixa eu pausar aqui, né? Eu vou colocar a... Mega Novânia. Aqui. Ah, mateu carinha. Lixo. Pera aí. Essa música é muito tenso e me deixa tenso, então eu vou trocar uma música mais relaxante. Talvez. Mais ou menos. Porque... Essa é a intenção do Mega Novânia. Ela se deixa tenso e faz a batalha contra os fans ficar mais difícil ainda. Se você trocar lá a música do Mega Novânia por outra música relaxante lá enquanto você for jogar, alerteio. Daí você consegue passar bem melhor. Agora eu vou colocar a... Hopes in Dreams. Que... Que parece no final do jogo. Do Passivista. E também a música da intro da minha irmã. E a Mega Novânia é a música da minha intro. Meu Deus. Então eu vou colocar aqui. Ô, droga. E aí, pausa. E aí, pausa. Beleza. Eu vou trocar a música. Talvez tenha outra música. Essa aqui é muito boa. Meu Deus. Muito boa ela. E aí, pausa. E aí, pausa. E aí, pausa. Eu vou tentar ir fazendo assim, eu vou colocar uma música pra cada fase. Eu acho que não vai ter música suficiente pra cada fase, mas eu vou tentar, e se acabar as músicas eu vou ficar falando que nem uma pessoa tagarela que já é o que eu sou. Então, essa aqui é muito boa mesmo, muito boa mesmo. Chegou o zumbi minerador aí que eu falei. E ele é difícil, ele entra embaixo da terra, assim, ele vai andando assim, se não pode matar ele enquanto ele tá embaixo da terra, é tipo um mineiro do Clash of Clans e do Clash Royale também, que enquanto ele tá embaixo da terra, ninguém pode atacar ele, que ninguém sabe que ele tá ali, que ele existe. Coitado, ele é excluído, ninguém sabe que ele existe. Então, bora. Clash Royale também, que ele existe. 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 Que droga, mano. Esses carinhas da escavadeira aí é muito difícil ver isso. O segredo é matar ele antes de entrar na terra. Se ele entrar na terra, ele já consegue entrar na terra mais rápido. Aí já fica mais difícil de matar ele. Não é impossível, mas tipo... É muito difícil. Então eu vou ver se tem outra música. Ah, e essa outra aqui é muito boa também. Faz muito tempo que eu não escuto ela. Então vai ser muito nostalgia. Na hora que eu vou escutar ela. Vamos colocar ela aqui. Tchau, tchau. Meu Deus, eu pausei essa gravação sem querer. O que que é isso? Tá em inglês, eu não consigo ler. Later, sei lá o que que é. Beleza, passei de nível. Eu obrigado dessa música, eu gosto dessa música. Faz muito tempo que eu não escuto essa música. Então eu vou trocar a música agora. Vamos ver se tem outra. Esse outro aqui é muito bom mesmo. Não é nem do Undertale. Mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa aqui na vida. Eu não vou nem começar uma partida com ela. É só pra você ouvir essa música, mano. Porque ela tem tipo uns 32 segundos. Ou 23, não lembro. Olha isso. Eu tenho certeza que você lembra dela ou você já ouviu ela alguma vez na sua vida. Não é possível. Se você não ouviu ela, você não está vivo ainda. Melhor música. Agora sério, vamos ver se tem outra música. Tá, eu achei uma aqui. Eu sei que você vai falar que eu estou copiando o PlayHard, mas tá bom. Eu sei que você vai falar que eu estou copiando o PlayHard. Eu sei que você vai falar que eu estou copiando. Tá, eu sei que você vai me chamar de copiador agora. Hashtag Brian não me chama de copiador. Obrigado. É, eu procurei e não tinha mais nenhuma música. Então, você vai ter que ficar ouvindo minha voz. Ou parar de assistir o vídeo, sei lá. Caramba. Vamos lá. Que esse jogo testa a sua capacidade motora. Não sei se é assim que é o chão. Aí, cara... Você tem que ver assim. Tem que raciocinar rápido. Você tem que ver... Ah, um truque também. Quando ele está abaixo da tela, você fica ficando frenético em cima dele. Daí ele morre. Se ele conseguir passar andando embaixo da tela, você fala que foi bug e reporta. Caramba, quase que eu perdi um carançãozinho aqui em cima. Meu Deus. Você joga muito frenético. Frenético. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Meu Deus. Eu quero ver o Brian jogar isso aqui, véi. Vou mandar esse vídeo pra ele lá. Desafio você a jogar esse jogo que é muito legal. E gravar um vídeo também. Tem que gravar um vídeo pra mostrar como é que foi ele jogando. Tal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caramba Ah, eu matei um carinha Ah, não Mas acho que Pro primeiro episódio já tá bom De tempo Demora pra caramba pra editar esses negócios aqui Então, tchau